Oi meus amores lindos do meu coração, gente, estou bem fanha, pois é, são meio dia, nossa dormi muito mal na noite passada, a Giovana tá segurando a Lucy, porque a gente vai se arrumar pra ir lá, pra fazenda Isso, segura ela assim, tá? Tá aqui, você aqui na minha Vai que está aqui, fica aí, mamãe já volta, tá? Quebrar dois ovos ali na frigideira Gente, eu dormi tão mal, tipo, a partir das 4 horas da manhã, a Lucy, ela não parava de chorar Ela chorava, ela chorou acho que por... é que ela parava, assim, mas voltava a chorar, é isso que eu tô querendo dizer, tá? E aí eu tava desesperada, nossa, foi até estressante, eu não sabia o motivo, aí depois eu descobri o motivo Ela não estava conseguindo soltar pum, ela não estava conseguindo fazer cocô, no caso, ela não estava conseguindo fazer cocô, porque depois ela soltou dois pum E gente, ela tava sendo tão frustrante, sabe? Vocês não tem noção E aí, ela dormiu das... ela dormiu muito bem, à tarde, à noite, ela tirou soneca, muito, muito bem Mas a partir das 4, misericórdia, tudo... tudo aconteceu Ela chorando, ela tá chorando agora, mas é porque eu acho que... O Rick foi lá rapidinho na garagem pra mim, pra mim poder pegar um... a mala Eu falei, corre lá rapidinho, a Giovanna pediu pra segurar ela Mas me soltar, né, óbvio Pronto, o Rick pegou ela Mas ontem a mulher veio aqui, né, porque eu tenho rede de apoio, pra quem não sabe Quando eu tava grávida, vinha a enfermeira, ela conversava comigo, falava sobre tudo, sabe, sobre gravidez A gravidez da Lucy não foi uma gravidez planejada, onde eu queria engravidar Então, eu fiquei, tipo, um pouquinho... como que eu posso dizer? Chateada, porque eu engravidei Mas hoje, gente, eu me arrependo de todos os sentimentos que eu tive no começo da gestação É muito estranho isso, porque eu me arrependo de tudo, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, eu não ficaria, tipo, triste Por que que eu ficaria triste, sendo que eu descobri a gravidez dela? Mesmo que não foi planejada, sabe? Não faz sentido Ela nasceu e hoje é a minha maior riqueza Então, essa enfermeira não vem mais, porque ela só vinha quando eu estava grávida No lugar dela vem uma outra pessoa, que é uma outra mulher Ela já é uma senhora Então, ela vem aqui todas as semanas Pra conversar, pra falar sobre isso, o desenvolvimento do bebê Pra conversar com as crianças também Ela traz livrinhos e acaba meio que ficando Quando o Rick tá trabalhando, acaba ficando comigo por algumas horas E ela me deu um negócio que depois eu vou até procurar pra mostrar pra vocês Se eu não mostrar nesse vídeo, eu mostro no decorrer dos vlogs, tá? Mas tem que ficar no canal pra poder saber Se chama Purple É na fase que o bebê chora muito Muito, muito, muito Com um mês já começa, eu acho Depois eu vou verificar, pra ver se eu não tô falando abobrinha Gente, é normal, tá? De repente você coloca o seu bebê no berço A fralda tá limpa, o bebê tá alimentado Você botou o bebê pra rotar E do nada o bebê começa a chorar sem motivo Não é dor, não é cólica Não é gás, sabe? A barriguinha tá mole É uma fase mesmo que acontece O bebê fica muito chorão Muito chorona, muito chorão nessa fase Então, paciência Paciência Eu sei que tem algumas mães que acabam se estressando O que ela me aconselhou Que eu posso passar também de conselho pra você Que passa por isso É quando o bebê começar a chorar E você não sabe o que fazer Você tá desesperada Porque tudo que você tentou Você já fez e nada adiantou Anda pelo quarto Conta até 100, se possível E espera, vai passar Eu já passei por essa fase, né? Eu já tenho duas crianças Que já são crescidinhas E eu já passei por essa fase do chororô Então a Lúcia, ela tá Nessa fase onde ela chora Que nem muitas das vezes ela chora Nem porque ela não consegue fazer cocô Ou porque ela não tá conseguindo soltar os gases, sabe? Consegue evacuar, enfim Mas é porque é a fase mesmo que o bebê chora Principalmente com o pai É que nem a minha irmã tá passando por isso O bebê, ele chora muito com o pai É normal Tá, pai, você que tá me assistindo Não se preocupe Depois eu vou ler pra vocês, tá? Vou procurar Tá na minha pasta Deixei ali no quarto Mas é que eu tô sem tempo mesmo, gente O tempo que eu tenho é muito curto Eu preciso comer esse ovo aqui Que é proteína E organizar as coisas Porque eu tava tentando organizar a mala das crianças Mas eu prefiro eu, sabe? Ele pega tipo Vai pegando, viu? Uma blusa vai pegando Eu prefiro fazer, sabe? Então é isso, gente Bom dia O ovo é uma delícia Sério, o ovo cai tão bem com tudo Gente, isso aqui é tão caro Não é um presente de Natal Quando eu olhei o peixe eu fiquei assim, ó Não acredito que eu vi que falou tudo isso Mais de 200 E eu ainda não fiz o teste Pra saber sobre os meus antepassados Da onde estão O dinético, né? Preciso fazer isso daqui Vou deixar ali no muro pra lembrar Mas eu acabo esquecendo toda vez que eu passo Aí eu passo aqui e eu lembro Eu acabo esquecendo de fazer Mas aí eu passo aqui e eu lembro Nossa, tem que fazer isso Tem que fazer isso Mas é isso, gente Deixa eu terminar de comer Pra poder organizar Vou aumentando ela E olha só Vê que tá tirando ali as roupas da Giovanna Tô deixando a pé, né? Porque assim, pra ir mais rápido Mas ele escolhe com base no que ela quer Que bom, né? Uma parte Mas Olha ali, ó Daqui a pouco é a sua Tá, Riker Pois é, gente Agora eu também vou Ele já escolheu as roupas pra Giovanna Ela foi ajudando a escolher, né? Então vocês já sabem O estilo da Giovanna Vocês já tem uma ideia Do que ela vai ficar usando, né? Roupa de cachorrinho Com blusa de abacaxi Ei, Vicky Tem um conjuntinho aqui, ó Que eu acho que você colocou na mala Vamos ver Vou limpar o olhinho da Lucy Deixa eu ver lá na mala Auto-pijama, né? Roupinha pro Viker pra Giovanna já tá pronto Parece bastante Mas assim, criança acaba sujando Fazendo bagunça E acaba se sujando mesmo Então é importante ter roupinha limpa, né? Estras Calcinha pra Giovanna Tô levando acho que umas seis E aqui eu vou colocar Olha, achei Vê que achou pra mim A minha bolsa A bolsinha pra Lucy Então vamos lá Pegar as coisinhas dela Como se organizar pra sair Dá trabalho Meu Deus do céu Olha a cabeça da Lucy É igual a do Rick Tem essa marca vermelha Que estranho O dele também tem É... Tentei arrumar ela Na verdade, tentei fazer ela dormir Ela não dorme Já dei mamar Gente, dá muito trabalho Meu Deus Imagina pra eu voltar E ter que se fazer Mãe, neném Dá, mamãe? Gente, trocou o lacinho dela Ela tava com esse Eu achei que ia combinar Meu Jesus A Lucy está muito chorona Meu Deus do céu Tipo, se deixa ela no berço Ela acorda e chora Se coloca ela num carrinho de bebê Ela acorda e chora Se coloca ela na cama Ela chora Não importa, gente O que que faça? Ela vai chorar Ela quer ficar só no colo Eu não sei Ela não é assim, sabe? Mas hoje Só que tá Olha aqui, ó É engraçado Porque eu vi que tem a mesma coisa Será que é uma marca de nascença? Não sei Porque a pediatra viu E não falou nada Eu tinha mostrado pra ela antes, né? Ela falou pra mim Não se preocupar que não era nada Pensei que era algo perigoso Ela falou Não se preocupa que não é perigoso Mas é isso, gente O tempo tá assim, olha Vocês não tem noção Tanto de coisa que eu tô levando Parece que eu tô me mudando Pra casa da minha sogra De verdade Porque assim É coisas pra Lúcia É coisas pra mim Coisa pra Gigi Pro Riker Nossa, gente Meu Deus do céu É muita coisa Muita coisa mesmo Mas Fazer o que, né? É assim Pra viajar agora Vai ter que ser assim Eu deveria ter Saindo com uma mala gigante Só que o Rick tá levando Uns negócios de água Porque quando a gente Vai pra casa da minha sogra A gente acaba pegando água Porque a água de lá é gostosa A água de lá é boa É artesanal E a água daqui não A água daqui Nossa, a água da torneira daqui É horrível Horrível, horrível Mas onde minha sogra mora É muito boa Porque Fazenda, né? Então tipo Lá é tudo limpo Limpo Não tem cidade grande Próxima É só parte rural Riacho Rio Então a água Acaba sendo muito boa Então a gente acaba Pegando água de lá Tem mina também Sabe? Vamos, Riker Vicky colocou essa roupa nele Bebezão Bebezão Tô indo aqui atrás A Joana tá aqui O Riker tá aqui E a Joana tá aqui E a Joana tá aqui Que lindo, né? Muito lindo Aí o Riker tá ali E a Lucy tá aqui Então vamos Gente, que barulho é esse? Vocês tão ouvindo? Deixa eu ver o que que é O carro tá muito apertado Tipo Aqui tá cheio de sacola Aqui É um brinquedo Desliguei Mas vamos, gente Vou atrás Porque é um pouco longe, né? Então eu fico aqui Supervisionando a menininha Pra ver se tá tudo bem com eles Pra ver se tá tudo bem com ela, né? Porque assim Eu consigo ter acesso ao Riker Eu consigo ver ele, né? Ela é muito pequenininha Eu não consigo ver direito E a Joana tá lá atrás Mas a gente vai comprar um booster pra ela Pra elas poderem sentar aqui Entendeu? É que o dela é muito grande O do Riker é o maior de todos Então acaba ocupando espaço Mas o da Gigi também é um pouco grande Então não cabe aqui os três car seats, sabe? Então tem que ficar um lá atrás Graças a Deus Nosso carro tem oito assento, né? Porque se fosse um carro de três atrás E dois na frente Meu Deus do céu Não ia dar, não Graças a Deus Então eu tô levando um monte de coisa Tô levando até uma caixa Caixa não Cesta de roupa pra lavanderia Porque assim Eu fui colocando tudo Que eu encontrei dentro Eu só quero ver na hora de voltar Gente, como vai ser Olha a Lucy Como ela tá bem aconchegante aqui Toda quentinha Não, Riker Ela tá bem quentinha Mãe É isso, bora que bora Ai, eu tô com frio Mas chegando na casa da minha sogra Eu consigo descansar bastante Porque as crianças brincam bastante, né? Tipo assim Eu não vou precisar ficar limpando casa Que nem aqui em casa, sabe? Toda hora eu tenho que ficar limpando casa Banheiro Lá na minha sogra Eu tenho um descanso Ela me deixa descansar bastante Graças a Deus, sabe? Não que ela faça tudo, né? Óbvio que não Mas assim É diferente, né? Quando a gente tá na nossa casa A diferença é muito grande Parece que na nossa casa A gente sempre encontra alguma coisa Pra arrumar Pra ajeitar Nossa Mas é isso, gente Então eu vou atrás Eu vou lendo o livro Eu Tô fanha ainda Não sei nem porquê De verdade Não tem motivo E só é eu, sabe? Que tô assim Fanha Com nariz escorrendo Nariz entupido Nossa, é horrível De verdade Até logo Casinhas Descança E hoje tá fazendo Menos 30 e poucos graus, gente Quando eu falo menos 30 e poucos Tipo, tá abaixo, abaixo Negativo Extremamente negativo A sensação térmica, tá? É menos 30 e alguma coisa E a previsão acho que tá Menos 19, menos 20 Se eu não me engano Tá bem frio Óbvio que a gente fica dentro de casa A gente não consegue sentir o frio, né? Quando a gente sai lá fora A gente sente E o carro tá quentinho também Então a gente acaba não sentindo tanto frio Mas se a gente abre a janela O vidro do carro Sai lá pra fora Por alguns minutinhos A gente consegue sentir a friagem Bem congelante mesmo De queimar Então é isso Bom, a gente vai ficar na casa da minha sogra Até domingo Vai ser o último dia, né? Porque a gente vai sair Na segunda cedo E na segunda a gente vai ficar num hotel Nós vamos ir pra Minisoura E aí eu vou mostrar tudo pra vocês A gente vai visitar alguns amigos Eu nem passei maquiagem Porque eu tô bem cansada A intenção mesmo é de dormir O caminho todo Se a luz se deixar, né? Não sei como que vai ser A gente vai ter que parar Prolamentar Trocar a fralda Enfim Nossa, vai ser um perrengue Vamos ver como vai ser Antes de sair eu já troquei a fralda dela E ela já tinha feito bastante cocô Então Vamos esperar, né? Minis já tinha amamentado Mas olha como tá aqui O céu Que lindo, né? É isso aí Ó, a estrada Ai, que sono Como a Gigi está aí? Tá legal? Colocou o cinto? Coloca o cinto, Giovana Gente, a bonitinha aqui, ó Não queria tirar Vai, eu vou me dar o cobertor pra você, tá? Não queria tirar a jaqueta Pra colocar o cinto Porque a jaqueta é grossa Então atrapalha na hora de colocar o cinto Mas ela vai colocar agora Tô levando até o ninho Pra Lucy dormir Faz bastante tempo Que eu não vou na casa da minha sogra E já faz Um mês Não, tem que Faz um mês Que eu não vejo ele, sabe? Meu sogro não conheceu a Lucy ainda Porque ele não pôde Mami, eu não tenho o cinto Por quê? Vai, coloca Eu vou te Ok, é por segurança, Giovana Tem que colocar o cinto por segurança Pra você ficar segura O Riker tá de cinto A mamãe tá com o cinto aqui, ó A Lucy tá de cinto Dery Todo mundo tá Então coloca Tá bom Ela vai colocar Mas é isso, gente Ó o acúmulo de neve aqui, ó Tanto de neve Enfim, não tá focando Mas é isso Colocou? Deixa a mamãe ver Muito bom A pediatra da Lucy tinha liberado ela viajar Tipo, pegar a viagem de estrada Com um mês, né? Ela vai fazer dois meses Ok Eles sempre recomendam sair Depois que o bebê completa um mês Enfim Mas como a gente vai ficar na casa da minha sogra Vamos visitar só alguns amigos Eles também que tem criança, sabe? E vai ser o único lugar assim que a gente vai ir mesmo Não vamos ir mais pra nenhum outro lugar A gente vai ficar no hotel Eu esqueci o biquíni Nesse hotel tem piscina Tem jacuzzi Enfim, tipo um clubezinho Eu esqueci tudo Pra vocês verem A gente nem vai nadar Enfim Mas eu tinha conversado com a pediatra dela Pra perguntar, né? Eu já sabia disso Mas é sempre bom analisar Porque ela teve a consulta dela E eu perguntei Tá tudo ok? Ela pode viajar? Ela falou que quando ela completar um mês Ela pode Ela já tinha feito um mês Tô com muita fome Eu tinha comido Mas eu tô com fome de novo Acho que é porque a mamãe tá da fome Já não passei maquiagem Mas a Giovana abriu minha gaveta E viu a paleta de sombras da Barbie Que eu tenho E ela foi lá e pediu Olha lá Tá com sombra rosa Controu-se Eu amo isso daqui É o Wave Que como tá? A minha sogra perguntou Se eu tava com vontade de comer alguma coisa Aí eu falei pra ela Que fazia tempo Que eu não comia fígado E que eu tô com vontade De comer o fígado que ela faz Com batata Meu Deus Ela frita assim Com cebola e batata Eu amo Então ela falou Que vai fazer pra janta E eu tô animada Pra chegar logo na casa dela E comer gente Que eu tô com vontade De comer a comida dela Faz muito tempo Eu morei 5 anos Com minha sogra Pra quem não sabe Então todos os dias Não todos os dias Mas boa parte dos dias Semana eu comia a comida dela A gente Vocês não tem noção É uma delícia Uma delícia Olha o Ray aqui Com a chupeta da Lucy Vou tirar da boca dele Era a chupeta pra Lucy Que minha sogra tinha comprado Duas Uma roxa e essa A roxa já sumiu Essa daqui O Ray fica brincando Colocando nas bonecas E a Giovana Deixa eu apertar Olha a outra Que gracinha aqui Que legal Olha a cabana Mostra De novo Giovana É Ah eu queria ficar aí Gigi Eu sempre gostei do fundo Até na escola Eu gostava de ficar no fundo Gente Que legal Peekaboo A viagem de carro é assim Olha o que eu trouxe Adoro Mostrar pra vocês Isso aqui é o meu favorito Ele tem chocolate dentro também Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Guardando as recorações Nas terras onde passei Andando pelos setões E dos amigos Que lá deixei Chuva e sol Toeira e carvão Longe de casa Se for o hotel Paramos aqui na lojinha Dos Manny Nights Naquele mercadinho Mas eu não fui Só foi o break mesmo Pra ir mais rápido Porque imagina Tem que tirar todas as crianças Pra poder ir lá Nesse frio Ah estou aqui ouvindo Rebelde Eu pausei Só pra falar com vocês As crianças acordaram Já se passaram Alguns minutos Porque a loja dos Manny Nights É bem longe Gente Tô muito fã E é misericórdia E é misericórdia Que sempre quisiste em mim Que todo cambiou por ti Que segredo que assim nos tornaria O fim do final feliz E é misericórdia É fim de sinal 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 Pizza Peak Bay, é vegano, não tem GMO, né, 43% de caloria, 100% orgânico, vamos lá, esse daqui é pipoca, não, são tudo pipoca, é tudo pipoca, gente, essa daqui é de morango, vou experimentar. Horas depois, estamos aqui numa outra cidade, ai o Rick também comprou, olha, chocolate do branco, daquele que eu gosto, eu pedi pra ele comprar biscoito salgado, ele comprou, e, gente, tô louca pra experimentar, é pipoca de cheesecake de morango, será que é boa? Porque a outra é uma delícia, o Rick amou, o Rick limpa a mãozinha aqui, ó, vamos comer, tá? Ai, pois é, chegamos aqui no Mac, porque vamos comer alguma coisa, tá longe de casa, hein, essa casa é minha sogra, no caso, sem queijo, malove, without cheese, without cheese. Ó, chegamos aqui, que foi, Jijizinha? Mamãe, olha você aí, sorri pra mamãe, lindona da minha vida, eu te amo, te amo, te amo. Te amo. Aham, without cheese. Mamãe! Vai, que você quer, Rick? Ai, meu cabelo. Nada comum, a batatinha quentinha, o hamburguezinho, e eu tô terminando aqui de ler o livro, falta 5% desse capítulo, e 84% do livro, gente, eu falei lá no Instagram que eu tô com ressaca desse livro, mas eu só vou conseguir, só vou sossegar, sabe, depois que eu terminar de ler ele. Sabe quando você fica com ressaca de livro? Não, da história, no caso, é porque a mulher é muito confusa, meu pai Celeste, sério. Mas aí eu vou terminar e já vou começar outro. Eu não sei qual livro eu vou começar, se você quiser me dar sugestão, vou ficar muito feliz, principalmente lá no meu Instagram, tá, corre lá e me dá uma sugestão de livro que eu baixo aí, conto se eu tô gostando da história ou não, mas vamos lá, né, vamos terminar de ler esse livro, que falta muitas horas ainda pra chegar, meu pai do céu, a Luz tá dormindo ainda, não acorda, deixa ela dormir, nem vou ficar mexendo, sabe, meu peito ainda nem tá cheio, tá bem mole. Mas é isso, vou comer aqui, ó, sanduíche, a Giovanna tá comendo também. Vou dar pro Riker, que o dele tá aqui dentro, mas tá bem quente, mas a Giovanna tava insistindo demais. Tá gostoso? Tá assoprando? Assopra. E é isso, gente, olha como tá aqui, olha a rua. Música 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 São 5 da tarde, tá bem escuro, a Luz tá dormindo aqui, ela acordou e dormiu, tá uma gracinha, o Riker está aqui, ó. E a Gigi aqui atrás. Estou na casa da minha sogra, ai como eu vou montar aqui, porque é minha casa também, sabe, eu me sinto em casa aqui, e olha que delícia. Eu tive que tirar o árvore de Natal, porque ela estava descer as dedos. Sério? Sim, foi tão bonito, ela estava lá e eu gostaria... Mami, eu ainda tenho o Riker. Sim. Gente, minha sogra... Eu decidi deixar as outras coisas aqui, porque você estava vindo. Sim. Sim. Eu amo, minha sogra sabe que eu amo o Natal. O Natal já passou milhares de anos, né, já faz muito tempo que o Natal acabou. Mas minha sogra ainda deixou, porque ela sabe que eu gosto do Natal, então ela só tirou a árvore de Natal, porque estava soltando muita... Ah, muita coisa. Porque é a árvore de pinheiro de verdade que ela usa, né. E olha que lindo o presépio, ai. Que lindo. Olha que lindo. Deixa eu ligar aqui. Nossa, eu amei. Nossa, olha o tanto presente aqui, é nosso, sabia? É nosso. Olha o Riki, da minha sogra. Ela sempre tem os docinhos, meu sogro está fazendo batata, vai ter filho do... Ai, que delícia. Delícia. Onde está esse, bebê? Oh, meu Deus. Oh, ela está sorrindo no seu escopo. Ela é muito maior. Ela é muito maior. Bel, é meu Lucy. É nosso novo bebê, Lucy. No novo bebê, Lucy. Ela é tão bonita. Ai, gente, você começou a briga, olha. Vou tirar a Lucy. Como ela está linda, meu Jesus, a volta, a volta. Pode parar de brigar vocês dois, tá? Não fica brigando, não. Gente, ai, nada melhor do que estar na casa da minha sogra, né? O Ben está aqui, ó. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, mas não tanto quanto eu. E aí, minha sogra vai fazer fígado. Tem batata aqui. Ai, gente, que nostalgia, vim pra cá. E aí, gente, a Bela está aqui, ó. Ó, velhinha, a Sox. Né, Sox? Que me ignorou totalmente. Te amo, Sox. Falsa. 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 É falsa. E aí, gente, a Bela está aqui, ó. E aí, gente, a Bela está aqui, ó. E aí, gente, a Bela está aqui. Tem grangos. Após a Bela está aqui, ó. E aí, gente, a Bela está brincando, né? Quando vem pra cá, a gente compra hambúrguer, olha, sobrou aqui. Aí ela fez um bolo de banana, ó. Olha que delícia, o cheiro está exalando no ar. Que bom. Bola, todo mundo. Ai, que delícia, a cebola. Olha a batata, adoro, adoro. Eu amo isso daqui, gente. Fígado, eu amo. Eu não sei se vocês gostam, mas eu amo. Nossa, quando eu como fígado, principalmente aqui na casa da minha sogra, eu dei boas lembranças, sabe? De quando eu morava aqui. Nossa, muitas boas lembranças. Aí a Lucy estava vendo ali o anjinho, ó. Porque a minha sogra falou que não tirou por causa de mim. Ela sabe que eu gosto do Natal demais. Só desmontou a árvore que estava fazendo muita bagunça, né? A árvore pinheiro real, então, acaba soltando as folhinhas. E por ser pinheiro real, não sei se vocês já perceberam, mas ele acaba furando, né? Porque é mais duro as folhas. Tem um furo aqui, nem um espeto. Parece uma agulha. E é isso, gente. Gente, a minha sogra está colocando o tempero. Delícia! Queria que vocês tivessem visto a minha reação ao experimentar esse refrigerante que o Rick comprou lá na loja dos Meninai. De pimenta! É de pimenta! Vocês acreditam que é um refrigerante de pimenta? Pois é. Eu vou experimentar de novo. Porque eu só experimentei um golinho, mas eu comecei a tossir. Porque... Olha o meu olho. Lacremejando já. É muito forte. Adormece a boca. Mãe, provoca. É pimenta, mami, spice. Tastes como laranja e limão. Tu gosta de laranja e limão. Limão é tai chi. Mas é bem apimentado. Queima que tudo, ó. Gostou, amor? É grande! Vai comer? É grande! É grande! É tipo, o sabor de oranjo. Meu Deus! Você tem que comer. Eu vou te ver. Ele não é calor. Eu queria. Gente, que delícia. Olha só esse bolinho aqui, ó. E já jantamos, todo mundo. As crianças agora pediram por cereal. Já se passaram algumas horas. Já são que horas? Deixa eu ver. Tarde. São nove horas. Nove e onze. Eu perdi a espécie da Lucy. Eu não sei onde tá. Eu fui lá fora procurar. Fui dentro do carro. Mas eu não olhei direito no carro porque tá muito frio. Minha perna já tá ficando com câimbra de tão congelante que tá. Então não tá, não tá tendo condição, gente. Eu deixei ela aqui, ó. Minha sogra fez ela dormir. Precisinha. Linda. É lá embaixo, tá o Rick e os amigos dele jogando. Vou mostrar pra vocês. Eles tão jogando jogos de mesa. É bem... Os americanos adoram, né? Jogar jogos assim. Vou mostrar. Pera aí. Rick, are you sure you didn't see the pacifier? It's not inside your pocket. Pera aí. Pera aí. Ei, você viu meu cabelo? Sim, você cortou o seu cabelo. Eu lembro meu cabelo. Vocês não são cortados? Ben, oi. Oi. Faz tempo que o Ben não aparece, né? Rick tá ali, o Marco. Você provou a soda de açúcar? Não, eu não, eu provei a mistura Prova a outra Imediato Eu acho que estou pronto Aqui é de cimento, diferente de todas as partes da casa Porque as partes da casa aqui É tudo de madeira E aqui é cimento, por causa que aqui é o porão E eu amava ficar nesse quarto Porque o chão é bem quentinho, gente, é muito quente E aqui tem as coisas que eram ali, ó Isso Isso aqui estava no funeral dela Olha aqui ela Encunhada ainda, que eu amo demais Sabe, que ainda parece que é um sonho Quando eu venho pra cá Não parece que ela faleceu, eles faleceram Parece que, tipo, é um sonho E que ela está longe, mas que vai voltar a qualquer momento Quando eu olho as fotos, assim, eu fico pensando Meu Deus, parece que é um sonho, sabe Não parece que ela se foi Não dá nem pra acreditar Parece que ela está aqui É estranho O celular dela Que foi encontrado no dia do acidente Eu não sei se eu cheguei a falar isso com vocês, né Mas ela filmou a trajetória inteira De quando eles estavam saindo do aeroporto até a hora da queda Então, eles nem imaginavam que fosse morrer Porque eles estavam rindo boa parte do tempo, sabe Ele estava conversando com ela, ela respondendo normal E dá pra ouvir um barulhinho assim, tipo uma pane do avião Não sei, alguma coisa assim E dá pra ouvir, tipo Aí a pancada, né Não deu pra ver nada Não deu pra ver partes do corpo Enfim Mas ficou tudo preto na hora do acidente O vídeo, ele caiu, né E ficou no chão do avião Então ficou tudo preto Não deu pra ouvir mais nada depois da queda Mas eu acho que ela nem imaginava Porque foi tão rápido Eles estavam conversando Foi, tipo, muito rápido E o celular está aqui A polícia encontrou e entregou Tem lembranças lá Pois é E aí nós vamos ficar nesse quarto Já está com uma baguncinha Minha sogra tinha organizado todo o quarto, gente Mas aí vai trazendo as coisas da criança Das crianças, né E acaba fazendo um pouco de desorganização Mas aqui está todas as minhas coisas Eu deixei aqui, ó Porque aí sujou Eu simplesmente coloco a roupa suja no cesto da lavanderia Eu trouxe meus cosméticos Meus pincéis de maquiagem Esse aqui é de viagem, ó Pincéisinhos Enfim Tem roupa ali da Lucy Tem roupa da Giovanna Uma mala que eu não sei onde está agora Minha sogra falou que chegou umas caixas pra mim E eu acredito que sejam essas Porque é tudo da Pixi, né Eu amo Pixi e é pop beauty Gente, eu amo, vou ver Uma, duas, três, quatro Gente, estou assistindo o Big Brother Eu vou comer bolo que minha sogra fez E, ó Chocolatinho Nosso amigo da Silva da Lucy, ó Está segurando ela Ela estava sorrindo Sério? Sim, você esqueceu Antes de colocar o bolo O que você está fazendo? Você está bem? Você está bem? Olha, eles querem cacos? Qual tipo? Bananas Talvez Eles querem cacos? Eles querem cacos? Eles querem cacos? Eles querem cacos? Oh, meu Deus Ok, Ricky, você está preparando o bolo? Eu realmente quero sair Eu quero escapar Acabei de sair do banho Tomei um banho muito bom Para relaxar Hoje está fazendo muito frio, sabe? Então o banho, ele quente e relaxa, né? Estava falando que eu ia colocar as roupas sujas no cesto Mas nem compensa que estou na casa da minha sogra Eu posso lavar aqui, sabe? Vamos, Mimi e Riker, vamos? Vem cá, dá beijo Já coloquei o pijama nas crianças, ó Vamos, Mimi? Vamos? Você já está todo sujo de novo Cheio de pelo de gato Menino Não é possível Vou lavar amanhã esse pijama Não é possível Não esperava por isso, gente Minha sogra trouxe um pedaço de bolo Hummm De banana Fofinho Olha a semente da banana Hummm Eu vejo, Gigi Hummm Se alguém quiser cacos, tem cacos em casa Sim Minha sogra é um anjo Esqueci de finalizar o vídeo ontem Então eu vou finalizar para começar outro E no próximo vídeo vocês vão ver Como aqui tem muita neve Meu Deus do céu Acho que eu nunca vi tanta neve Depois de tantos anos Sabe? É isso, então Se você gostou, não esquece de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais Põe a gente no Instagram e nas outras Que está linkadinho na descrição do vídeo também Se você não, se inscreve no canal Ativa o sininho para sempre receber as notificações Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e tchau Tchau Tchau